Música Bom dia, hoje é dia 31 de dezembro de 2014, quarta-feira, último dia do ano Tem 10 minutinhos que saí de casa, certo? Como não deu para correr hoje no Mendanha com a galera, certo? Porque eu estou saindo do plantão do quartel, eu estou indo pedalando com a minha bike, com a loja de 2020 E dedico nesse último giro do ano a meu saudoso pai, Jorge Serqueira Sota Que faleceu no dia 31 de dezembro de 1917, não faz, esse pedal é para o senhor, é uma homenagem Valeu, fui! Primeira vez pedalando aqui na Avenida Brasil, em uma Mendanha Aqui do lado, o campo de instrução de Eixo Norte Show! Música Rumo ao Parque Natural Municipal do Mendanha Tô chegando hein galera Essa aqui É a entrada Do Mendanha Ali em Campo Grande Ali virando ali para a direita É A Praça do Mendanha Já estamos próximos É isso daí, vamos continuar Música Música Dentro de algum minuto Chegando aqui na Praça do Mendanha Na Praça Chegando aqui na Praça do Mendanha Música E aí Tá moletinha, tu viu? Já, já decidi Falei em cima Nas torres Estou voltando já Esse ano deu Para ir ter as torres Porque Estou saindo de plantão do quartel E não era tempo de chegar aqui Então eu peguei a bike E vim até aqui Manejando meu pai É isso aí, valeu A galera vindo aqui Viu, falei que vinha Valeu galera Vou dar um pulo ali É isso aí Uma subidinha Aqui no Mendanha Vamos que vamos É correndo, irmão Bora Olha lá Bom, aqui termina o asfalto Logo ali em frente à direita A galera sobe Até lá estou no Mendanha Eu vou parando por aqui Porque Essa bicicleta aqui não é Pra terra batida E estamos aqui na entrada Da área de proteção ambiental estadual Direito norte Mendanha Agora vai subindo até aqui Aqui por sempre Valeu Bom, hoje é dia 31 de dezembro 2014 São exatamente 10 horas Cheguei aqui No Mendanha Campo Grande Aqui no início da subida Certo Como não deu pra correr com os amigos Porque eu estou saindo de plantão No quartel Certo Eu vim pedalando com a minha bike Certo E essa homenagem Em primeiro lugar Vai pra Deus Toda honra, toda glória Seja dada a Ele Certo Muito obrigado Deus pelo ano de 2014 E que o ano de 2005 Seja melhor ainda E também fazendo homenagem Para o meu pai Jorge Serqueira Souza Que faleceu De um acidente de trabalho Dia 31 de dezembro De 77 Essa homenagem é pro senhor também Pai Beijo Obrigado Valeu Bora, Cirilo Bora, Narciso É isso aí Bora, Jânio Deve ter que falar Valeu Deve ter, claro Valeu Falou Jânio, Narciso, Cirilo Acabou De descer aqui A Torre de Mendanha Valeu Bora Essa molezinha aí Essa molezinha aí Falou Valeu Bora, Paulo Senão não vai sair do filme Valeu Valeu Apoia a subida Mendanha Comemorar Ae que o champanhe aqui Continua Pris É, muita festa Teve champanhe Nove Oito 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 Um beijo de 4h30, pelo amor de Deus! Demolou, mas saiu! A galera comemorando aí, ó! A foto aí, ó! Peraí, peraí, peraí! Pode chegar aqui no Medanha, ter comemorado com os amigos, retornando agora pra casa, pedalando! Partiu! Campos Afonso! Pegando a Avenida Brasil de volta pra casa! Após ter ido girando até o Medanha, agora retornando pra casa! Valeu! Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade! Mais um ano que se passa, mais um ano que está vindo! Valeu! É um campo de bola ali, então, sabe? Muitos hoje estão comemorando, mas particularmente eu não gosto de comemorar, porque eu falo em cima do meu pai há 37 anos atrás, então estou fazendo homenagem pra ele hoje! É isso aí! Dia 31 de dezembro de 2014, quarta-feira! Último dia do ano! Realizando mais um pedal! 50km até o Medanha aí de volta! Valeu! Obrigado, meu Deus! Feliz ano novo pra todos, com muita saúde! e mais um homenagem pro meu pai! É isso aí! Show! Ah! Ah! Tchau, tchau.